Seja bem vindo ao canal Ricardo Viana Manutenção Estou fazendo aqui a instalação de um compressor e um split E suspeitei que a tubulação estivesse suja Então fiz a conexão aqui de uma linha de serviço Vamos ver Fiz a retirada do filtro que fica instalado naquela posição Aqui nós temos o nosso filtro Retirei, instalei uma válvula de serviço E adicionei 141B para fazer a limpeza Como eu suspeitava, olha só a sujeira que saiu Isso aqui na madeira, tudo preto É a sujeira que se encontrava nessa unidade Irei fazer agora uma outra pressurização Para poder verificar se ainda continua saindo sujeira Nesse ponto aqui Desculpem aí porque eu não estou com o estabilizador de imagem aqui para o celular Então a imagem pode sair um pouco tremida Beleza? E eu também não tenho cinegrafista ainda O canal está pequeno O pessoal não está deixando o like Então, deixe já, deixe o seu like Deixe o seu comentário Que isso ajuda muito o nosso canal Olha só a quantidade de sujeira que ainda sai Já é a terceira, a segunda purgada Olha só, pessoal Enquanto não começar a sair limpo Esse 141B Irei continuar fazendo essa pressurização Pronto, agora já começou a sair limpo agora Como vocês podem notar E toda essa sujeira no sistema Acaba contaminando o óleo Tornando corrosivo E depois disso Além de danificar as partes mecânicas do seu compressor Ainda acaba com o verniz de isolamento Da bobina desse compressor Então, além da quebra mecânica Ocasiona também a quebra elétrica Então, sempre que for instalar um compressor Que houve a queima do compressor anterior É necessário estar fazendo essa limpeza A limpeza na parte interna E vamos verificar qual vai ser a quantidade de sujeira Que tem nessa parte interna Lembrando que as informações Você pode deixar aí a sua dúvida nos comentários Compartilhe com os amigos Olha só, não tem tanta sujeira Como na parte do condensador Mas sempre é bom estar verificando Para ter a certeza De que você está fazendo o serviço A instalação de compressor em um sistema limpo Então, não esqueça de deixar o seu like Compartilhar esse vídeo, campeão Que em breve retorno para mostrar a vocês Como eu faço a pressurização desse sistema E como eu faço circular o 141B Então, não esqueça de deixar o seu like Um abraço e até o próximo vídeo